Minha torcida brasileira preferida Bem vindos a mais um vídeo do canal Deixe o palmeirense falar Desde já peço a você que se inscreva no canal Caso não seja inscrito Se gostar desse vídeo, dá um like e compartilha Peça para quem você compartilhar Também se inscrever, dá um like e compartilhar Beleza? Seguinte galera, a situação do Santos Não está boa não hein O Santos enfrentou o América Mineiro Foi no Na vila E perdeu de 2 a 0 A coisa ficou complicada Porque o Santos está ali a um ponto da zona de rebaixamento Sendo que O Bahia vai jogar contra a Chapecoense Então Bem provavelmente o Bahia vai vencer o jogo E já vai deixar o Santos Na zona de rebaixamento amanhã Só se acontecer Alguma coisa muito improvável Que O Bahia também não está bem Pode empatar com a Chapecoense Hoje a Chapecoense venceu o Bahia Que já não afetaria o Santos Aí tem o Esporte Recife também Que é outro time que está ali colado Com o Santos Joga com o Palmeiras O Palmeiras já tem melhorado de fase Melhorou o seu jogo Já tem conseguido Duas Duas Vitórias seguidas Muito provavelmente Não vai perder o Esporte Recife Eu espero que não perca Por favor E o Palmeiras aí Não vai ajudar o Santos Então o Santos Vão ter que torcer Para o Palmeiras aí Ganhar o Esporte Recife Para que o Santos Não se complique aí Porque a coisa está ficando complicada Eu assisti um pouco do jogo hoje E vi ali Com o Ameriquinho No primeiro tempo Deu uma amassada No Santos Bonita né Amassou o Santos O Ademir Jogando bastante Jogando bem O Ademir Inclusive Foi o pênalti Que o Janota fez E foi expulso Foi o primeiro gol Ali do O América E cara Eu vou dizer né O Santos Estava dependendo muito Do Marinho Tá complicada A situação do Santos Eu vi que só o Marinho Tentando atacar Só o Marinho Tentando tomar as ações Mas aí Eu acho que ele está sentindo Bastante falta do Soteudo Que o Soteudo Fazia uma dupla legal Com ele ali Que o Soteudo Servia bem o Marinho Deixava o Marinho Em situação privilegiada Para fazer os gols E não foi o que aconteceu Hoje contra o América O América Foi bem montado O América está valente O América é um time Que complica Para todo mundo E porque não iria complicar Para o Santos Então a coisa Ficou complicada E o Marinho Muitas bolas Fora da área Sozinho O cara vai fazer o que Não tem o que fazer Deve ir para o Palmeiras Vai lá Contrata o Marinho Meu Deus do céu Temos que contratar esse cara Precisamos de atacante No Palmeiras Mas Não está indo O Santos Se for vender o Marinho O Marinho já Meio que deixou Meio claro Que vai sair do Santos Esse ano A não ser que aconteça Alguma coisa Meio diferente Mas Por enquanto Está lá no Santos O Santos está com risco Enorme de rebaixamento Assim como tem Grêmio também Que está mal No rebaixamento Então o Santos Tem que torcer Para o Palmeiras Torcer para o Palmeiras Se não vai complicar E torcer Para o Chapecoense Também Não só para o Palmeiras O Chapecoense Venceu o Bahia De situação Aí eu estava lendo Na internet O Jamota Futebol A gente ama A gente ama futebol Gosta de futebol A gente acompanha Futebol Se diverte Com futebol Mas a ponto De chegar E ameaçar A vida De uma pessoa Que está jogando Lá Que ela errou De um jogador Cara Me desculpe Eu sei que Tem uma frustração Muito grande Por parte dessas pessoas Que a pessoa A pessoa acha Que porque o jogador Ganha muito Teoricamente Em relação Com a resta Da população Acho que ela tem Que resolver Todos os problemas Internos Teus Que você não consegue Resolver Com você mesmo Aí você Acha que através Do futebol Você extravasa isso Pelo que Psicologicamente falando Eu já escutei isso Que essas pessoas São assim Querem que Extravasa Todos os seus problemas Porque não conseguem Ganhar alguma coisa Na sua vida Não consegue ter sucesso Em algumas partes Da sua vida E através do futebol Você extravasa isso Você fica feliz Sei lá Cara Eu acho um absurdo Aí chegar A querer matar Uma pessoa Ameaçar de morte É um absurdo Mas é isso Galera Santos está aí Mal No No Brasileirão Nunca caiu Mas pelo jeito Se não cuidar Vai fazer companhia Para o Cruzeiro Para o Botafogo Apesar que o Botafogo Está melhorzinho O Vasco Também pode subir Tem o Coxa Também Que vai querer subir Mas sei lá Vai fazer companhia Com alguns times Lá que estão na Série B Toma cuidado Vamos jogar um pouco mais